Eu sou a professora Jéssica e auxílio à tarefa do Projeto Mundo Novo Paraíso. Eu sou a professora Dani, de orientação dos estudos do Projeto Mundo Novo Paraíso. E hoje a gente vai fazer uma dúvida que vocês têm muito e perguntam bastante para a gente no projeto, que é tipo de letras. Tem a letra bastão, a letra imprensa e a letra cursiva. Pessoal, a letra bastão é sempre maiúscula, é usada muito na literatura infantil e auxilia muito na leitura. A letra imprensa é sempre minúscula e usada muito na internet. A cursiva é uma letra manuscrita, ela auxilia na escrita e na coordenação motora. Espero ter ajudado, ter tirado as dúvidas de vocês aí de casa e até o próximo vídeo. Tchau!